Mas eu não posso fazer uma análise eu, Leandro, gostando do que eu quero. Eu sou cliente dos dois. Eu tenho o Black do Inter, tenho o Black do C6 Bank. Eu poderia puxar a sardinha para um dos dois. Porque eu tenho os dois. Não posso. Eu tenho que trazer o que é melhor. O Banco Inter, vamos começar por eles? Bem, o Banco Inter, como todos já sabem, ou quem não sabe que é novo ainda vai saber agora, é um banco de tal com a proposta de não cobrar tarifa nenhuma. Você abre uma conta num banco de tal como esse, você não tem tarifa da conta mensal, Você não tem pacote de serviço, você não tem cobrança por sacar no débito, nos caixas 24 horas, saque e pague, banco 24 horas e caixas exclusivos do Banco Inter. Totalmente gratuitos. Todos os saques que você faz, não existe tarifa. O cartão de crédito Gold, Plato e Black, o Black Win, tem o spread cobrado de 1% e utiliza uma das menores taxas de conversão do dólar. Além disso, o Banco Inter tem a conta internacional, onde você pode também fazer movimentações e operações junto às suas contas. O Inter trabalha com conta PJ, conta pessoa física, todas sem cobrar tarifa. Além disso, você pode fazer várias outras operações no super aplicativo do Banco Inter. O cartão Gold do Banco Inter pontua 0,25% de cashback, o Platino 0,50% e o Black 1%. O Black Win, 1,25%. Se você comprar o Inter Pass, que é o novo programa do Inter, você acelera a pontuação em 0,25% a mais de cashback, dando para o Gold, 0,50%. Para o Platino 0,75%, para o Black 1,25% e o Black Win 1,50%. Todos os cartões do Banco Inter é múltiplo, débito e crédito, e não cobra anuidade jamais. Não existe anuidade ou não existem anuidade para os cartões do Banco Inter. Tanto na versão Gold, quanto na versão Platino, quanto na versão Black. Os cartões do Banco Inter, como vocês podem ver, eles têm aí com a tecnologia contactless por aproximação. O cliente pode usar o cartão tanto nas carteiras digitais, quanto também pagando com o cartão por aproximação. Certo? Bem, eu vou abrir o aplicativo para que vocês conheçam o aplicativo do Banco Inter por dentro do aplicativo. O Inter, quando você entra no aplicativo, sempre tem alguma novidade no ar. Então, aqui, por exemplo, eles lançaram ajuste automático de limite, mais uma novidade para simplificar sua vida. Ative a função para seu limite alterado de forma automática, sempre que tiver aumento. Acesse a área de cartões, clique em limite, em ajuste de limite, ative a chave limite automático. Bem, feito isso, você terá acesso a um cartão de crédito do limite do Banco Inter, entre outras funcionalidades que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você entra no aplicativo do Banco Inter, nós encontramos essa interface. Cartões, Pix, Investir, Especial Magalu, Intershop, Intersell, Interpass, Gift Card, Viagens, Duo, vou explicar para vocês, e essa interface aqui. Se eu clicar aqui no menuzinho, vai abrir para mim todas essas ferramentas que vocês estão vendo. Cartões, Pix, Investir, Pagamento, Transferência, Depósito, Depósito por Cheque de Imagem, Recarga, Gift Cards, Empréstimo. Empréstimo, por exemplo, vai entrar uma novidade agora, que é o empréstimo pessoal, pessoa física, sem garantia. Então, tem empréstimo consignado, empréstimo com garantia de imóvel, e aqui empréstimo pessoal. Aqui não está disponível ainda, mas vai entrar essa modalidade de empréstimo pessoal do Banco Inter. Tá certo? Bem, tem ali, por exemplo, financiamento imobiliário, caso vocês queiram financiar seu imóvel com o Banco Inter, tem também. Consórcios, renegociar dívida, seguros, previdências, plano de saúde, câmbio, portabilidade, até plano de saúde, esse cara vende, né? Agendamento, débito automático, cashback. Cashback, para vocês saberem, eu já ganhei até agora R$ 3.974,69 cashback, usando o cartão do Inter, usando o shopping do Banco Inter, tá? E aí vai mostrando de onde que vem meu cashback, tá? Muito legal, né? Porque o cashback vai acumulando, show de bola mesmo. E aí nós temos maquininha de cartão, indicar amigos, shopping, aqui no Inter Shopping é a parte mais legal que tem do aplicativo que eu vejo, que você pode navegar e comprar um produto, por exemplo, este celular aqui está com oferta relâmpago, né? Está dando R$ 172 de cashback. Aí depois eu comparo ele em outro site e ver se realmente vale a pena. Se é valendo a pena e estou precisando, é aqui que eu vou, né? Então muitas coisas de elétron eu já comprei aqui no Banco Inter, tá? InterCell é o novo programa de telefonia do Inter. Então você tem lá a partir de R$ 30, R$ 40, R$ 50 e a quantidade de giga que você vai ter usando o InterCell. O Inter, na verdade, é vivo, tá? Só para vocês saberem. E caso vocês queiram o Inter Pass, é o programa do Inter, que já fiz um vídeo e mostrei para vocês. O meu está ativado, né? E aí caso eu queira cancelar, eu cancelo, tá? Então se você quiser cancelar o plano, eu venho aqui e cancelo o meu plano. Eu tenho direito a tudo isso daqui que vocês estão vendo aí. Mas é um menu legalzinho do Inter, tá? E caso eu queira gift cards, eu compro alguns benefícios de cards do Inter, eu tenho aqui, Google Pay, Google Play, Uber, Spotify, Deezer, entre outros mais, tá? Também até em Vale do McDonald's tem, né? Se eu comprar um Vale do McDonald's, por exemplo, eu compro um Big Mac, R$ 30, vou ganhar 4% de cashback, tá? Então acaba sendo mais barato eu pegar o gift card do McDonald's e comprar no Inter e levar no McDonald's e pagar lá e ganhar, que eu ganho o cashback, ó, 4%, né? Então vale a pena também, beleza? Shellbox, eu pago pelo Shellbox e ganho desconto no abastecimento, tá? Viagem, eu posso comprar passagem aéreas aqui, tá? Então o aplicativo permite eu comprar passagem aéreas e ganhar cashback comprando passagem aéreas. Então acaba sendo uma vantagem também para os clientes que estão ali. E do Gourmet é um programa do Inter junto com o Restaurantes, que eu posso também levar benefício a isso junto ao Inter Pass, tá? Então, mais ou menos isso, investimentos. Temos uma vasta operação de investimentos do Inter, né? Caso vocês queiram, clique em investimentos, arrepia lá, beleza? Beleza? Bem, tudo isso que eu mostrei para vocês, sem custo algum. Eu não pago tarifa, eu não pago anuidade, eu não pago o spread a 1% do cartão internacional. O Inter é um cartão de crédito que tem as menores taxas de juros do mercado. Ou seja, é um cartão com custo-benefício para quem adora ter uma conta digital, né? Então é um banco que realmente ele tem o seu valor, tá certo? O Inter é um banco controlado também pelo Banco Central. Os investimentos do Inter também têm garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Você pode escolher investimentos com renda variável, renda fixa, ações, bolsas, entre outros. Mas aqui no Inter você tem tudo isso daí também, tá? Bem, o Inter também tem um plano que é você investe e tem um limite no cartão de crédito, caso você queira, também tem. E o dinheiro continua rendendo junto ao Banco Inter. Bem, dito isso, este é o Banco Inter. O cartão Black do Inter, ele te dá acessos ilimitados junto à sala VIP da Mastercard Black, tanto você quanto os quatro cartões adicionais. Acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. O titular, os quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Basta você cadastrar o cartão no Mastercard Airport e vai ver lá o símbolo do infinito aos acessos ilimitados no Mastercard Black do Banco Inter. Eu posso solicitar o cartão do Banco Inter, o Gold, contratando a conta. Eu posso dar upgrade no cartão baseado a gastos mensais. 5 mil por mês durante quatro meses no Gold, eu transformo meu cartão em Platinum. No Gold, gastando 7 mil durante quatro meses seguidos, eu transformo o cartão em Black, sem pagar nada por isso. Ou através do Inter segmentado, ou seja, do Inter, caso eu queira ser um cliente Inter Mastercard Platinum, e eu tiver um investimento de 100 mil, desculpa, um financiamento de 100 mil ou mais, eu posso migrar meu cartão para Platinum. Ou, se a minha renda cai no Inter superior a 6 mil reais durante quatro meses, também posso solicitar o cartão Platinum. Ou por investimento, 50 mil, solicito o Platinum. Ou ainda o Black, 250 mil, pega o Black. Ou, sendo cliente Inter Black, segmento de alta renda do Inter, também tem o cartão Black. Ou, se for um cliente Inter Win, cliente investidor do Inter superior a um milhão. O Inter tem três segmentos. Segmento varejo, o segmento de alta renda e o segmento Private, que seria o segmento de investidores. Tá certo? Então o Inter trabalha com os segmentos aí. O Inter One é o cliente Inter One Platinum. Inter One Black é o cliente nível Black. Então o cliente pode ser cliente Inter One nível Platinum, cliente segmentado Black. Ou cliente investidor Inter Win. Tá? Beleza? Maravilha? Este é o Banco Inter. Eu trouxe para vocês tudo isso, para a gente poder comparar agora o Banco C6 Bank. O Inter só trabalha com cashback. Não existe a possibilidade nenhuma de você ter uma versão em pontos, tá? Então, agora eu vou rodar aqui com vocês o C6 Bank. E aí nós vamos entender qual dos dois é melhor. E é legal porque o C6 Bank é um banco diferenciado. E aí você fala, ah, mas o Inter vai ganhar. Vamos ver no final. Cara, o que eu gosto do C6 Bank é o aplicativo. Eu acho o aplicativo do C6 Bank, um aplicativo assim, bem dinâmico, bem fácil. Eu gosto muito. Eu acho bonito, né? Eu acho lindíssimo esse cartão, esse modelo do C6 Bank. E o C6 Bank é uma conta digital também, que não cobra tarifa. Você pode ter saque nos caixas 24 horas, totalmente gratuitos, sem pagar pelo saque. A tarifa do saque, lógico, você sabe o dinheiro que é seu. Mas não paga tarifa de saque. Não tem manutenção da conta, né? Tem uma conta dupla no mesmo aplicativo. Então, uma conta PJ e uma conta pessoa física, caso queira, no seu aplicativo, né? O super app do C6 Bank é isso que vocês estão vendo. E eu já vou mostrar o menu. Você tem a possibilidade de ter o cartão Standard Mastercard Internacional sem anuidade. Um cartão Mastercard Platinum também sem anuidade. Um cartão Mastercard Black também sem anuidade, por gastos ou investimentos, ou por cashback. Ou seja, o Mastercard Black do C6 Bank, ele te dá a possibilidade de ter quatro acessos. Gente, presta atenção que essa dúvida é de muitos. O cartão do C6 Bank, ele não limita você a seis adicionais. É quando eu falo que o cartão do C6 Bank te dá seis adicionais gratuitos para o Mastercard Black, não limita a seis. Se eu quiser ter dez cartões adicionais do banco C6 Bank, os dez acessos, desculpa, os dez cartões terão quatro acessos cada cartão à sala VIP do Lounge aqui. É que seis cartões não pagam nem a emissão, é de graça. Seis adicionais do titular, são 28 acessos. Mas se eu pegar mais três adicionais, cada adicional terá quatro acessos. O que muda a partir do sexto cartão, é eu vou pagar o envio do cartão. Se eu não me engano é 20 reais o envio do cartão, que vale muito a pena. O cartão tem um spread de 4%. A versão Mastercard Black te dá acesso a Mastercard Black sala VIP ilimitada para você e os adicionais. Além de poder acessar quatro visitas por sala VIP, quatro visitas por ano, cada cartão de crédito. Total 28 com seis adicionais ou pode aumentar baseado na quantidade de adicionais que você tem. Tá certo? Um ano grátis no Rappi Prime. É exclusividade. Três ou quatro tags junto ao pedágio. Totalmente graça. Tag de pedágio grátis também. Todos os benefícios que a Mastercard Black tem, C6 Bank tem também. Sala VIP em Porto Seguro. Black não paga nada e leva um acompanhante grátis. Os adicionais entram também e podem levar um acompanhante também. Então, C6 Bank em termos de cartões, múltiplo débito e crédito. É isso. Certo? Conta com cheque especial, conta com empréstimo pessoal também. A interface do aplicativo, vamos dar uma olhadinha. Em todos os menus, extrato, pagar contas, transferir, trazer dinheiro, cartão de crédito, C6 Invest, recargas, conta global. Conta global é a conta internacional, euro ou dólar. Trazer salário, C6 Câmbio enviar moeda estrangeira, veículo, C6 Tag. Você inclusive pode contratar o seguro do C6 e solicitar tag caso queira também. Tudo aqui. Certo? Direitinho. Caso vocês queiram do C6 Bank. Beleza? Maravilha. Maravilha. Top, top, top. Volta. Vamos lá. Opa. C6 Câmbio. C6. Meus limites. Vamos dar uma olhadinha. Limites. Eu tenho aí a possibilidade de ajustar o limite. Eu posso tirar o limite do meu cartão, jogar o cheque especial para o cartão de crédito. Então eu tenho a possibilidade de fazer a manutenção do meu limite com o C6 Bank. Então também é uma conta super legal. Empréstimo pessoal, eu posso clicar e contratar o empréstimo caso esteja disponível para mim. Tá certo? Seguro C6 de vida. Eu posso contratar um seguro de vida do C6 Bank. Muito fácil. Muito simples. Aqui também. Atomos é o programa de pontos do C6 Bank. O cartão débito do Standard e do Plátino pontua no débito 0,3. No crédito pontua 0,5. O C6 Black Atomos. O C6 Bank Mastercard Black pontua 2,5 a cada dólar gasto. Os pontos nunca expiram, mas ainda eu posso ficar livre da anuidade, que é R$ 85,00 por mês, por gastos mensais. Três meses é isento a anuidade. Depois eu posso continuar isento gastando R$ 8.000,00 por mês. Ou com R$ 50.000,00 investido, eu isento a anuidade do cartão. Se eu quiser trocar os meus pontos por cashback, eu, por exemplo, 5.000 pontos Atomos, R$ 150,00. Com R$ 150,00 eu pago praticamente quase duas anuidades. E se eu quiser também comprar e usar os pontos para ganhar cashback, eu posso. Ou seja, o C6 Bank permite eu trocar pontos por cashback, ou ganhar pontos, ou trocar por milhagens, ou por produtos. Ou seja, o shopping é completo. O C6 Shopping é muito forte, que é o Store, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu posso comprar produtos e ganhar descontos, além de cashback. Por exemplo, 15% off, eu clico aqui e aplico esse desconto. iPhone 13 mini, estelar, está saindo por R$ 6.599,00 por R$ 5.309,00. Aí eu aplico mais off 10, mais 10% de desconto. Logicamente eu vou fazer uma pesquisa, para ver se realmente está valendo a pena ou não. Então, débito automático, o C6 e ela é uma conta jovem. Convidar amigos e ajudar no chat, caso eu queira. No menu C6 Invest, eu posso criar aqui uma carteira administrada pelo C6 Bank. Então eles criam um perfil para mim com a minha carteira. Pix, C6 Invest, cartões e outras operações que tem junto ao C6 Bank. Bem, Leandro, quem é que ganha então, baseado a duas mega contas, né? Bem, o C6 Bank, eu gravei um vídeo hoje falando de cashback e pontos. Quem é que vale a pena, né? O C6 Bank, vocês viram aqui, que é uma máquina poderosa. Eu posso pegar os cartões de crédito e mudar as cores que eu quiser. Inclusive, o cartão lançou agora o Aqua, que é um cartão biodegradável, o primeiro do Brasil. Ou seja, o C6 Bank está sempre inovando. Se não me engano, são 11 cores que eu posso trocar. Eu posso mudar o nome do cartão. Eu posso ter 5 cartões do meu nome, todos com 4 acessos no lounge aqui do C6 Bank. Ou seja, é um banco que traz uma operação tecnológica no seu super aplicativo que dá gosto de ver. Além de megas limites que vocês já sabem a quantidade de clientes que tem limites estrondosos no C6 Bank. E quando eu comparo o C6 Bank com o Banco Inter, eu tenho aí dois desafios. Porque o super app do Banco Inter, para mim, Leandro, e vocês viram comigo, é o mais completo. O cara, você compra passagem aérea no aplicativo do Inter. Você tem um sistema de delivery no aplicativo do Inter. Então, assim, além de ser um banco, ele é muito mais que um banco. O C6 Bank, ele tem cara de banco mesmo. E está evoluindo a sua área de marketplace. Só que o C6 Bank tem uma coisa que eu gosto. O C6 Bank, ele tem pontos. O C6 Bank, ele tem milhagem. O C6 Bank tem um mega cartão. Ou seja, o C6 Bank tem tudo que um cara quer com pontos e milhas. Então, quando eu comparo dois bancos desse tipo, eu tenho, de um lado, um banco que tem pontos, cashback, milhagens, produtos. Do outro, eu tenho apenas um cartão, uma conta com cashback. Se você falasse, Leandro, qual que você escolhe? Hoje, Leandro, C6 Bank, devido à operação de pontos. Eu sou fã do Banco Inter, adoro o Banco Inter, mas por ter aquilo que eu gosto, que é pontos e milhas, C6 Bank. Leandro, mas eu não gosto de pontos e milhas. Banco Inter. É muito difícil eu falar para vocês que... Eu vou colocar na mente de vocês que milhas é melhor que cashback. Tem pessoas que adoram cashback. O Inter é perfeito para essa pessoa. Mas, de uma forma geral, quando eu olho num contexto geral, o Inter, o custo-benefício, ele se sobressai sobre o Inter, sobre o C6 Bank. Por quê? Porque o Inter não cobra tarifa, não tem anuidade dos cartões. O Inter é ilimitado a sala VIP do lounge aqui. O C6 Bank cobra quatro acessos no máximo, por cartão. E eu posso pagar a anuidade do Black e do Inter, do C6 Bank, desculpa, 12 parcelas de R$85. Então, eu tenho alguma coisa a pagar, né? No Inter eu não tenho. E o Inter, ele me dá a possibilidade de custo zero em tudo e ganhando cashback. No C6 Bank, se eu tiver o Black, por exemplo, ou eu gasto R$8.000 ou mais para isentar a anuidade, ou eu pago a anuidade, né? Então, de forma geral, quando eu olho o grandioso que é o aplicativo do Inter, as operações que o Inter tem, eu levo o Inter como a melhor conta digital do 2021. Lembrando que eu sou apaixonado por pontos e milhas. Mas eu não posso fazer uma análise eu, Leandro, gostando do que eu quero. Eu sou cliente dos dois. Eu tenho o Black do Inter, tenho o Black do C6 Bank. Eu poderia puxar sardinha para um dos dois. Porque eu tenho os dois. Não posso. Eu tenho que trazer o que é melhor. E o melhor para a pessoa que a custo-benefício zero vezes zero é o Inter. Não desprezando o C6 Bank, que eu adoro também. Mas, de uma forma geral, o Inter é melhor. E agora, se eu for analisar apenas pontos e cashback, eu ficaria com o C6 Bank. E aí